Hoje é dia de quebrar as regras, fazer o contrário do que o jogo manda, matar NPCs importantes, ficar parado quando o jogo mandar andar, fazer barulho quando o jogo manda ficar quieto, e ir pro lado contrário da missão, nesse estilo de vídeo que já tá virando meio que uma série do canal, né? Desobedecendo os jogos e atendendo a pedidos GTA San Andreas. Eu não sabia se eu ia fazer do GTA San Andreas, né galera? Porque a gente já explorou bastante o game, principalmente nas cutscenes e tal, mas eu fiz uns testes aqui e acabou que tem algumas coisas inesperadas que dão um entretenimento interessante e foi um vídeo muito divertido de fazer, eu acho que vocês vão gostar. Se vocês gostarem desse, a gente faz com outros jogos e talvez, quem sabe no futuro, uma parte 2 desse aqui, vamos ver. Se você é um inscrito Master Ultra Power Gigatônico, já sabe, deixa o like, galera, pra apoiar o trampo, fechou? Ativa o sino, se você gosta muito do canal e quer receber notificações, clica nessa sineta louca aí pro YouTube te mandar notificação, o YouTube tá meio, sei lá, esses últimos tempos, né? Então vocês estão ligados. E se inscreve, mano! Você acabou de chegar aqui, caiu de paraquedas, que só tem vídeo louco, mano. É só clicar nesse botão vermelho aí, se inscreve no canal, que você sempre vai receber vídeos do canal. Então, vamos lá desobedecer o GTA San Andreas. Bom, galera, partindo do início do jogo, não tem muita coisa interessante, tá? Mas só pra deixar registrado. No começo do jogo, você não é obrigado a ir pra missão, dá pra fazer um monte de coisa antes de você realmente começar a jogar. Chegando na casa do CJ, tem um ativador da missão e lá. E a primeira coisa que eu queria tentar era tentar entrar na casa do CJ sem passar pelo ativador da missão. Mas você não consegue, o ativador amarelo da porta ainda não tá ali, não tem como entrar na casa. E aí eu tive uma ideia, tentei acessar a casa do CJ pelo universo dos interiores pra tentar salvar o jogo por lá só pra ver o que acontece, mas não tem como achar a casa do CJ pelo limbo do jogo no começo. Eu fui no limbo certinho, mas parece que a casa dele ainda não spawna antes do começo. Só um palpite. Mas dá pra você salvar o jogo antes desse ativador aqui. É só você ter dinheiro suficiente pra comprar uma casa que fica disponível em Los Santos. E é legal que o nome do save fica In The Beginning, em vez de Big Smoke, é bem interessante. Indo então pra missão Sweet Candle, né? A segunda missão do game. A primeira coisa foi tentar voltar pro cemitério, onde a mãe do CJ tá enterrada. E também não tem nada interessante lá. O túmulo da mãe do CJ simplesmente tá transparente, né? Você não consegue cair. Beleza. Então, galera, em vez de pegar a bicicleta, eu decidi usar um trainer pra sair fora da missão totalmente. E olha que estranho. O carro dos balas tem uma programação um tanto curiosa. Ele te segue onde você for. Mas tipo assim, galera, onde você for mesmo. O carro dos balas, eles não te seguem pela rua normalmente. Ele é programado pra ficar spawnando automaticamente onde você estiver. Só que fora da visão da câmera, pra você não perceber, obviamente. O que quer dizer que eles podem te seguir em qualquer lugar do mapa. Então, eu fui pra área rural do game e lá estavam os balas. Eu fui pra San Fierro e lá estavam os balas. Eu fui pra Las Venturas. Olha lá os balas. Nem mesmo Mount Shillied era desafio pros balas. Olha lá eles me seguindo. Engraçado que no Mount Shillied, né? Eles ficam dando volta localmente, sem rumo, tentando atirar no CJ. Mano, os balas são sobrenatural, tá ligado? Eles se teleportam pra onde você for. Não tem como fugir dos balas. É impossível. O mais interessante é que você não precisa estar com os caras da Grove o tempo todo, né? A missão simplesmente não falha. Bom, aqui eu acho que a maioria já sabe, né? Se você, por acaso, matar o carro dos balas antes da cena do Rider falando lá e tal, o carro não aparece na cutscene e você fica livre dele o resto do percurso. E também, eu acho que quem joga bastante já sabe, mas é possível terminar essa missão sem bicicleta. Se você souber o caminho, né? Porque os ícones do mapa somem totalmente. Se você chegar no final da missão sem bicicleta e com qualquer outro veículo, O CJ vai aparecer na cutscene de pé, né? Em vez de estar de bicicleta. E o veículo que você escolheu chegar lá, ele fica estacionado ali no canto e tal. Uma coisa curiosa, galera, é que não dá pra derrubar os membros da Grove Street e da bike em hipótese nenhuma nessa missão. Eu tentei de tudo, mas eles simplesmente não caem. E a maior prova disso é que teve um momento da minha gameplay que o Big Smoke chegou a bater a cabeça no chão. O maluco virou um duplo mortal carpado e não saiu da bicicleta. Virou uma pirueta master, mas continuou pedalando. Indo pra missão do Ryder, né? Eu tentei ir lá na barbearia sem o carro do Ryder. E curiosamente, o jogo ativa a mensagem de estacionar o carro. O que quer dizer que a mensagem tá preparada pra ativar independente de você chegar lá com o carro do Ryder ou não. Daí eu tentei tirar o dinheiro do CJ pra ele não ter dinheiro pra cortar o cabelo. Mas o dinheiro é simplesmente substituído, infelizmente. Se você tentar entrar no carro do Ryder, ele atravessa o Ryder de um jeito meio medonho. Olha que estranho. Se você atacar o Ryder ou pegar o carro, o Ryder simplesmente entra dentro do carro e fica lá até a missão concluir. Eu também tentei atacar o Morgan Freeman lá do cabeleireiro, mas a missão também simplesmente falha. Indo então pra missão Home Invasion, né? Aquela missão que você não pode fazer barulho e tem aquele vé ali e tal. Sei que não ia dar nada, mas só pra desencargo de consciência, eu tentei algumas coisas do tipo mudar o relógio pra de dia, né? Mas como a gente já esperava, o timer da missão não é conectado com o relógio do jogo. Também dei uns tiros do lado de fora, né? Só pra testar mesmo. Atrair a polícia, chamei a estrela e claro, não acontece nada, obviamente. Lá dentro eu tentei lá no quarto do tiozinho, tacar bomba molotov, atirar, etc. Mas qualquer coisa que você tentar lá, galera, simplesmente vai ativar a cutscene do final. O jogo ignora qualquer tentativa de você tentar atacar ele, mas tem um jeito de matar o tiozinho. Se você atirar de bazuca ou dar um tiro de sniper na cabeça dele, olha o que acontece. A cutscene é ativada, só que meio bugada, né? E ele vai cair morto no chão e vai continuar falando, o que fica bem estranho. Daí você pode fazer o barulho que você quiser pra terminar essa missão e que não acontece nada. Essa missão também é meio bugada, né? Teve um momento que o tiozinho ficou encarando o CJ, tá ligado? Um engraçado, tipo, dane-se, tá ligado? Indo pra missão Catalyst, né? Na missão, eu tentei umas paradas diferentes, né? Tipo, tentar ir na missão sem o Rider, porque tem que tentar isso em todo lugar. E não tem muita coisa pra ver lá. Depois lá, né? Eu tentei subir no trem sem ir pro ativador, mas também não adianta. Você tem que ir pro ativador na missão. Daí eu fiz uma coisa diferente, galera. Eu tentei tirar o trem do lugar pra ver o que acontece. E olha só, na hora de subir, o CJ dá um pulo em vez de subir o trem, porque ele não acha o trem. Olha que bugado. Daí na hora, depois de jogar as caixas pro Rider e tal, resolvi jogar outra coisa nele. Tipo, carros! Mas ele simplesmente atravessa os carros, eles ficam sem física, infelizmente. Na missão Robin & Coulson, eu não consegui pensar em nada. Só tentei destruir todas as caixas, mas a missão simplesmente falha. Na missão Marcando o Território, né? Na Targnap Turf, clássica missão de pichar o muro do game, eu resolvi tentar fazer o seguinte. Pichar todos os muros pra depois começar a missão. Mas olha o que acontece. Mas o que acontece é que simplesmente, apesar do muro estar pichado, o jogo não registra. O jogo remove a pichação e você simplesmente tem que pichar de novo. Mas dá pra pular algumas cutscenes dessa missão, olha que interessante. Na parte que você tem que matar os balas lá com o spray e tal, se você matar eles de longe com uma sniper, a cutscene deles é automaticamente ignorada totalmente e você já vai pra outra parte. Na parte de pichar o lugar alto, se você ir lá pichar em vez de ir do ativador da missão, que fica ali do lado, a missão simplesmente termina. Daí eu fui na missão Cleaning the Hood, né? Que também não tem muita coisa pra testar. Mas eu resolvi matar o traficante de longe em vez de ir lá pro traficante. Curiosidade que apesar dele ter morrido, o ativador da missão continua nele. E ao você chegar perto, a missão já ativa automaticamente. E olha que doideira interessante, galera. Sem querer, eu recrutei um membro de gangue pra essa missão. E nessa missão, você não é suposto a ter acesso ao recrutamento ainda no jogo, né? O jogo não te ensina sobre o recrutamento antes daqui. Mas se você, por acaso, conseguir recrutar, o cara da gangue aparece na cutscene fingindo que tá trocando ideia daquele jeitão engraçado do GTA Sandro. Como se ele estivesse participando ali. Olha que estranho. Isso aqui não é suposto acontecer, mas eu achei curioso que o jogo tá preparado pra ter um membro da missão aparecendo aqui. Bem louco. Agora indo pra missão Drive Thru. A clássica missão do pedido do Big Smoke. E como vocês sabem, o carro dos balas aparece, né? E eles estão indo em direção a Grove pra tocar o terror lá. Se você não fizer nada, uma cutscene é desbloqueada dos balas, tocando o terror lá na Grove Street e matando os caras da Grove lá. Mas olha que interessante. Eu peguei o carro e me teletransportei pra Grove pra ver eles chegando e tal. E eles são programados pra dar uma volta exata no bairro e umas ruas corretas ali. Tem um trajeto certinho que eles têm que fazer pra chegar na Grove. E dá pra você ver eles chegando na Grove e tal. É bem legal. Engraçado que na vez que eu vim aqui, eles enroscaram no carro do suíte. Ficou mó estranho. Mó doideira, né? Na missão Nines and Akes, essa missão eu toquei o terror, galera. Essa foi divertida, hein? Como vocês sabem, nessa missão o Big Smoke atira, né? Pra ensinar o CJ. Atira antes do CJ. Então eu resolvi tirar o Big Smoke daqui pra ver como que ele ia se virar pra atirar nas garrafas. E o que acontece é o seguinte. Se você tirar o Big Smoke dali e ele não conseguir voltar, as garrafas simplesmente quebram sozinha. Não tem o barulho do tiro. O Big Smoke some da cutscene. Mas ele fala como se ele estivesse ali, né? Fica meio bugado. Eu então tentei explodir o carro que tava ali antes de chegar a parte de que você atira num tanque de gasolina. E ele é simplesmente indestrutível. Mesmo com a minigun não acontece nada. Olha que doideira. O carro vira e desvira de todas as formas possíveis e não quebra. O carro fica parecendo um João Bobo. Olha que doideira. Se você conseguir virar ele de ponta cabeça, aí ele explode. E se ele explodir, o jogo pula a parte de que você tem que explodir o carro. Mas não chega a bugar. Eu então tentei bater no Big Smoke, mas ele também não faz nada, né? Como vocês sabem, ninguém da Grove revida o CJ. Mas o Emmett, ele não quer saber não. Se você acertar ele, ele vem pra cima mesmo, revida. E vem atrás e vai te encher de porrada. Curiosidade que dá pra quebrar as garrafas dessa missão no soco. Em vez de você atirar nelas. Cara, isso é quase uma trapaça, mano. Se você for ruim de mim, é só ir lá dar um socão na garrafa e tá de boa, tá ligado? Eu acho que passa a missão até mais rápido. Eu também resolvi encher quatro estrelas aqui só pra ver no que dá, né? Curiosamente, o helicóptero da polícia, ele não aparece. Só vem o da notícia, né? Talvez porque o helicóptero da polícia poderia atrapalhar a missão, sei lá. Na missão Cesar Vialpano, né? No encontro de Lowriders. Eu fui no encontro de Lowriders. Sem o Lowrider. Primeiro, né? Antes de pegar o Lowrider na garagem, mas simplesmente não tem nada lá. Mas depois de passar pelo ativador, eles aparecem lá e eu simplesmente tentei jogar um coquetel, um bolotov em todo mundo. E o que acontece é que todo mundo sai correndo e tudo falha. Daí eu tentei uma manobra estranha. Simplesmente joguei uma granada no encontro e já ativei a missão imediatamente, né? Pra ver como que o jogo ia se virar e o jogo não se virou. Como o cara que vem falar com o CJ, ele morreu bem no meio da cutscene. O jogo entrou em parafuso, crachou tudo de um jeito tão ferrado que bugou até o trainer que eu tava usando. É sério, quase que eu tenho que reiniciar o PC. Outra coisa que eu resolvi tentar foi spawnar carros em cima dos outros, né? Pra ver o que acontece. Os carros explodiram, a missão falhou e o jogo colocou a culpa em mim. Sem nada não, parceiro. O caminhão apareceu aí do nada. Não foi o CJ, não. Daí eu descobri que se no meio do desafio você minimizar o jogo e voltar pra ele, o jogo buga e você consegue controlar o carro no meio da dança ali dos Luriders. Só que ele fica com a física, galera, totalmente esquisita. Uma parede invisível surge na missão, ou seja, você não consegue sair dali mesmo que você consiga controlar o carro. E curiosidade, que a parede invisível é tipo uma mola, mano. É tudo estranho nesse pequeno lugar do jogo. É como se a física ali se comportasse de uma forma diferente. Não dá pra sair do carro se a missão falhar termina. E o carro... Mano, tudo é esquisito ali. Na missão do Old Lock eu não consegui pensar em nada, né? Só pensei em seguir o cara da moto sem o Old Lock. E o que acontece é que o Old Lock fica lá te esperando e você consegue chegar lá sem ele. Daí se você matar os vagos, o Old Lock é simplesmente teletransportado pra onde você tá. Também não tem nada de mais. Daí na famosa missão de seguir o trem. Então eu resolvi seguir o trem sem o Big Smoke. O Old Lock deixei ele lá e matei todos os vagos antes de chegar lá às venturas. E eu entendi um pouco por que a galera reclama tanto dessa missão, né? Headshot não mata esses caras. Olha isso. Parece que eles têm uma barra de vida maior do que o comum. Eu nunca tive muita dificuldade nessa missão. Sempre achei uma missão de boas, mas eu entendo a galera que fala que ela é meio complicada. Então, galera. Eu fiquei em cima do trem e deixei o trem ir. E o trem simplesmente vai. Depois que você matou os vagos, a missão não... Porém, você é simplesmente derrubado pela ponte que tá interditada. Pra finalizar, eu resolvi tentar destruir as missões do Crash. A Burning Desire, né? Aquela missão que você resgata a primeira namorada do CJ. Você tem que pegar um Molotov e correr pra lá. E eu, claro, fui sem os Molotov. E o local tá normal, mas curiosidade que a porta tá aberta, né? Ao contrário de quando você tá fora de missão, o que é bem estranho. Depois de pegar o Molotov, eu fui pra lá, né? Também não tem nada muito interessante aqui. Uma coisa estranha, galera, que eu mesmo nunca tinha percebido, é que a fumaça dessa missão, ela não está no ambiente. Ela tá, na verdade, rodeando o CJ. Quando você sai pro limbo do jogo, o local lá fica só com as chamas e tal. E a fumaça fica no CJ, como se tivesse uma névoa rodeando ele. Olha aí que negócio doido. Você achava que a fumaça tava no ambiente, você pensou errado. Inclusive, isso aqui funcionaria bem naquela série Como os Games Enganam Você, né? Daí na missão Greenport, eu resolvi tentar algumas coisas também, mas nada muito interessante. Eu só resolvi tentar seguir o cara que você mata lá no final da missão, pra ver se ele tem algum percurso pré-definido. Ele simplesmente corre por lugares areatórios. Daí eu roubei o carro dele pra ver se ele continua fugindo e ele vem atrás do CJ. Eu explodi o carro e ele para de fugir, vem bater no CJ e começa a perseguir o CJ. Olha que negócio louco. Simplesmente inverte. Daí eu entrei em uma Amunation pra ver se ele te segue e a missão simplesmente falha, como se ele tivesse fugido. Olha só. Eu também resolvi dar uma brincada na missão Sabre Verde. E a primeira coisa que eu fiz foi tentar explodir o carro que o Cesar tá. E o lance é o seguinte, galera. Esse carro é uma pedra do cenário. Taquei bomba, explodi, atirei de minigun, até spawnei uns veículos ali e nada. O carro simplesmente fica travado no cenário. Olha que estranho. Lá na parte do Switch, curiosidade que alguns carros não tomam dano do CJ por algum motivo. E o Switch também, quando ele tá quase caindo no chão, ele também é invencível. Não tem como você matar ele. Isso provavelmente pra evitar a frustração da missão, né? O negócio aqui é programado pra simplesmente seguir. Olha que bagulho doido. E é isso aí, pessoal. Se vocês querem uma parte 2 desse aqui, e se vocês querem que eu faça com outros games também, o próximo vídeo provavelmente seria sobre brincando com outros jogos e tal, né? Acho que ia ser interessante. Mande aí nos comentários, beleza? E é isso, galera. Sucesso, abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho